Lagartixo e o sumiço do Lagartixo Móvel Primeiro, o Greg não achava a pasta de dente. Agora, os livros. Se não nos apressarmos, perderemos a chance de ajudar na maior omelete de todas. Ah, é. Quero bater esse recorde. Pronto. Maior omelete do mundo, lá vou eu. Mas cadê a sua colher? Ah, é. Eu não consegui encontrar. Greg, você está perdendo tudo hoje. Perderia as orelhas se não estivessem grudadas. Eu não estou perdendo as coisas. Más notícias, pessoal. Vamos ter que adiar nossa tentativa de bater o recorde do omelete. Mas eu estou esperando uma eternidade para quebrar os ovos. Desculpe, mas não temos nenhum ovo. Eles sumiram. Aqueles ovos não sumiram sozinhos. Não mesmo. Algo aconteceu. Os PJ Masks já vão chegar. Noite adentro para o dia salvar. É noite na cidade. E um time corajoso de heróis está pronto para encarar os vilões malvados e impedi-los de estragar o seu dia. A Maia se torna... Corusita! Greg se torna... Lagartixo! Connor se torna... Menino Gato! O PJ Masks! Hora de encontrar esses ovos para nosso omelete. Para o Lagartixo Móvel! Répteis Contorcionistas! Estou captando algo estranho. Estou captando algo estranho. Vamos parar e conferir. É um cheiro muito ruim. Vamos seguir esse cheiro. Vou estacionar o Lagartixo Móvel e já ajudo. Está bem, Lagartixo, mas lembre-se de onde estacionou. Eu não vou perder o meu veículo. Perder o Lagartixo Móvel. Nem pensar. Como vai, Patas de Lagarto? Preparado para ser bombardeado? Serpentes rastejantes! Tudo isso por um ovo cozido? Não é cozido! É estragado! Tenho que me esconder antes que o Romeu transforme o Lagartixo Móvel em café da manhã. Camuflar Lagartixo Móvel! Essa não. Não consigo esconder o Lagartixo Móvel com todos esses ovos nele. É o Romeu! Tenho que despistá-lo. Esses ovos são para o nosso omelete-batedor de recorde. E eu estou aqui para levá-los de volta. Você quis dizer esses ovos podres? O meu apodrecedor está apodrecendo todos eles. Assim ficarão super fedorentos quando eu quebrá-los. Ai, que coisa fedida! Logo todo mundo terá que ficar em casa para se esconder do fedor. E eu estarei no comando. Melhor começar a correr, Patas de Lagartixo! Hã? Ai! Alguém o fedor, Lagartinho! Ufa! Escapei. Mas eu vou precisar do Lagartixo Móvel para fugir desse fedor. Onde eu estacionei? Lagartixo! Está fedendo aqui. Precisamos sair desse lugar. Vamos entrar no Lagartixo Móvel. Onde ele está? Você não vai me dizer que perdeu. É claro que não. Ele está bem... Olá, PJ Masks! Ou devo dizer, pijamas fedorentos! Estou ligando o meu apodrecedor. Preparem-se para o super fedor. Nós podemos lidar com esse fedor, PJ Masks. Não precisamos do Lagartixo Móvel para parar o Romeu. Esses ovos estão mais fedidos do que antes. É claro, garotinho gato. O meu apodrecedor está deixando todos eles ainda mais podres. Não é melhor se esconder no Lagartixo Móvel? Onde ele está, Lagartixo? Quer dizer... Não precisamos dele. Apenas se escondam. Pode ser... Assim. Ou... Assim. Ou... Assim. Ou... Assim. Apenas se escondam. Ah, mas não temos camuflagem. Uau! Apenas escoçantes! Precisamos sair daqui! Uau! Corram! Pobres PJ Masks! Não conseguem lidar com o cheiro de ovos estragados? Uau! Camuflagem é um bom plano, Lagartixo. Mas precisamos estar no Lagartixo Móvel para funcionar. Onde ele está? Ahm... Está ali. Eu terei um montão de ovos fedorentos em um instante, medrosos de pijama! Eu não sei mais quanto desse cheiro eu consigo aguentar. O Romeo não sente o cheiro porque está dentro do laboratório. E eu queria que estivéssemos dentro do Lagartixo Móvel. Vamos, Lagartixo. Nos leve até ele. Mas não precisamos dele. Por quê? Lagartixo! O que está fazendo? Essa não! Os ovos fedorentos do Romeo já estão prontos. Acabei de ter uma ideia. O quê? Como isso vai parar os ovos fedorentos? Assim! Ah! Não se preocupem. Eu vou soprar o cheiro para longe com o meu super mega bano de Lagartixo. Ah! Encontrei um ovo perfeito. Lançar fedor! Eca! Que nojo! Lagartixo! Eu sei! É pior para mim! Acho que precisamos te lavar com o jato d'água do Lagartixo Móvel. Por que não nos conta onde ele está? Você não perdeu mesmo o Lagartixo Móvel? Perdeu! Eu sei onde ele está! É só... É só... Só eu sei como parar o Romeu! Está na hora dele se preocupar com os ovos. Com um ovo gigante de dinossauro! Esse é o maior ovo que eu já vi na vida! Eu vou transformá-lo na maior bomba fedida! Lagartixo pare! Não pode jogar esse ovo! Eu não vou jogar! Mas ele vai recuar se pensar que eu vou! Isso mesmo, garoto lagarto! Perfeito! Isso fede! Esse ovo é tão velho que eu aposto que ele já fede! Assim que eu apodrecer, vai ser a coisa mais servida de todas! Ninguém vai conseguir aguentar! E eu vou dominar o mundo! Lagartixos ofegantes! Ele vai quebrar aquele ovo antigo! Eu só o peguei porque entrei em pânico! E eu só entrei em pânico porque... Eu não queria contar a verdade pra vocês! É hora de ser um herói! Eu perdi o Lagartixo Móvel! E preciso da ajuda de vocês para encontrá-lo! E por que você não disse isso antes? Porque vocês sempre pensam que eu perco as coisas! Desculpe, Lagartixo! Sabemos que não perde sempre as coisas! Só estávamos brincando! Porque você perdeu algumas coisas de manhã! E agora que sabemos que ele está perdido, podemos começar a procurar! Mas... Como vamos procurar um veículo que está invisível? Fácil! Super Gabo Flágio de Lagarto! Um ovo flutuando no ar significa que está preso numa coisa invisível! E adivinha quem atirou ovos no Lagartixo Móvel? O Romeu! Tem razão! Vamos encontrar aquele ovo flutuante! Olho de Coruja! Achei! Mas ele está muito fedido! Mas não tão fedido quanto a cidade ficará se o Romeu quebrar aquele ovo de dinossauro! Muito bem, PJ Masks! Precisamos parar o Romeu antes que seja tarde demais! Agora que temos o Lagartixo Móvel de volta, mostraremos para o Romeu do que ele é capaz! Só mais um pouco de apodrecimento! E esse será o ovo mais sedorento de todos os tempos! Está quase perfeito! Não vão me impedir, pestinhas de pijama! Hora da bomba fedorenta! Lançador do Lagartixo Móvel! Eu pego! Ops, não peguei! Na segunda vez não terão sorte! Maluquinhos de pijama! Essa não! Lagartixo, o que está fazendo? Belo, arremesso, seus medrosos! Mas aqui vai a minha bola rápida! Lagartixo, não pode deixar o ovo quebrar! Eu tive uma ideia! Jato d'água do Lagartixo Móvel! Bom trabalho, Lagartixo! Não! Eu vou quebrar esse ovo! O quê? Não! Aqui dentro, não! Vou pagar por isso da próxima vez, PJ Masks! E agora vamos tirar o fedor desse ovo gigante! Os ovos quebrados ainda estão fedendo! Mas agora que achamos o Lagartixo Móvel, posso lavar a cidade com um jato d'água! E eu vou colocar de volta esse ovo no museu! PJ Masks, pela vitória comemoramos! Porque durante a noite, o dia salvamos! Vamos! Muito bem! Quem quer quebrar o primeiro ovo? Alguém? Eu quebro! Só espero que não esteja fedendo! Ufa! E aí E aí